Está chegando a hora de votar para senador. Essa figura, o que ela faz? Bem, o senador trabalha, assim como deputado federal, lá em Brasília, no Congresso Nacional. Mas, olha só, ao invés de ter um mandato de quatro anos, ele terá o dobro, oito anos de mandato. Em tese, esse parlamentar propõe melhor as leis do país, além de supervisionar todas aquelas leis que são feitas na Câmara Federal. E a recíproca também é verdadeira, pois a Câmara Federal também revisa e aprova as leis feitas no Senado. Isso é feito para garantir que aquelas leis e projetos aprovados, de fato, representam a opinião da maioria da população. O Senado é responsável por julgar processos contra o Presidente da República e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, eles também decidem sobre todas as questões financeiras dos estados. O salário de um senador é o mesmo de um deputado federal. 33 mil reais. Mas esse cargo é muito mais cobiçado. Afinal, ele lhe dá o dobro de tempo no poder. O senador tem a difícil missão de representar as propostas do seu partido e também do Estado ao qual pertence. Por todos esses motivos, precisamos prestar muita atenção em quem iremos eleger para o Senado. Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir e comentar aqui embaixo. E, é claro, continue sempre aqui na Gazeta do Povo. Gostou desse vídeo? Legenda Adriana Zanotto